Música Pessoal, bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Thiago Sampaio AD Pessoal, agora eu estou ao vivo aqui Dentro da cidade de Jati O nome da senhora? Lenice Lenice, como foi aqui Na cidade de Jati no dia do rompimento Do sifão? Uma correria grande Muita correria O pessoal correndo com colchão Com roupa Nós mesmo saímos daqui Saímos de casa, uma correria grande Saímos lá pro posto No posto, a gente veio sair duas e meia Pra Barbalanço Com o colégio que tinha lá Chegamos lá, lá não tinha mais vaga Pra gente, porque não tinha colchão Não tinha lençol, a gente foi pro balta Pra casa de minha cunhada, três e meia da manhã E mais, temos o dia lá Até ontem tava indo uma correria antes de ontem E outro pra cá que tá melhorando mais Então quer dizer que foi um dia de muito terror, né? Foi um dia de terror e grande Grande que eu nunca, eu tô com 55 anos, eu nunca vi na minha vida Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? Não aconteceu uma coisa pior É como a gente sempre diz, né? E todas as coisas, eu costumo dizer que todas as coisas cooperam para o bem, né? Agora vai, com certeza agora vão aumentar a segurança, né? Tem 200 homens, as máquinas trabalhando 24 horas E aí, o que a senhora acha dessa obra aqui pra cidade de Jati? Rapaz, só que não vai ser um lugar mais de confiança, não Não vai ser de confiança Porque tem muita gente que já foi embora de verdade, pra Brás do Santos Ficaram com medo, né? Ficaram com medo de gente especial De clientes Foram embora Foi embora mesmo O prefeito de lá mandou levar pra lá Tem 220 pessoas lá, lá perto da Barraes Tá no Hotel Brasil, hospedado por conta da prefeitura daqui do Jati Então foi um dia de muito medo, né? Agora nós, como trabalho, aqui foi à noite Começou 4 horas da tarde Mas quando veio o negócio esquentar, era 7 horas Aí a correria foi grande Qual é o nome do senhor? Renaldo Pereira da Silva Renaldo, nós estamos ao vivo aqui pra todo o Brasil e o mundo Pessoal muito querendo conhecer Jati Como é a cidade de Jati aqui, você que mora aqui? Então, rapaz, aqui, na verdade Tipo assim, a gente tem um dizer popular aqui A cidade é que nem fosse ali um Algo que esteja, né? Debaixo de um Arapuca Que a verdade é essa Debaixo de um Arapuca? Debaixo de um Arapuca Porque se ela desarmar, Arapuca é essa barragemã aí Se ela sair ali, se ela detonar Entendeu? Vai e pega todo mundo aqui O que seria certo fazer as autoridades aí Isolar essa cidade daqui Tirar o povo daqui Porque eles estão detrás da parede Quando estourar aí essa parede aí, se chegar um dia Aqui não escapa nada não, né? Porque uma obra dessa aí custou, né? Um absurdo de dinheiro aí Se vier pra parar também é uma coisa impossível Seria mais fácil e em menos custo, né? Isolar essa cidade daqui Tirar o povo Fazer do lado aí Umas casas do lado Uma cidadinha do lado aí Seria mais fácil Eu mesmo vim aqui fazer a questão desse depoimento Sou daqui também A gente fica assombrado Então o pessoal está tudo com medo, né? Depois do que aconteceu Eu não tô com medo Eu não tô com medo Porque assim Quando vier acontecer Não tem mais jeito, né? É, verdade Se acaba tudo A gente tava tudo Aí não tem mais o que fazer Depois se acabar tudo Não tem mais O pessoal estava tudo alegre, né? Aí não há motivo pra tirar essa barragem daí, não E nem houve esses riscos aí O que houve foi um alarde Por parte da despesa civil De uma coisa desnecessária De tirar a população Quando o próprio governador e o ministro vieram aqui Conversaram com os engenheiros responsáveis E concluíram que não tinha perigo nenhum Tanto pra estrutura da obra Quanto pra parede E quanto pra perigo pra população Nenhum O que aconteceu Foi uma falha estrutural Quer dizer Quem pegou pra desempenhar A construção da tubulação Não colocou a chaminé De escape Pra tirar o ar, né? Escape, exatamente É como uma panela de pressão É, tem que ter o escape Se você não tiver a válvula lá funcionando Ela vai pipocar Imagina aquilo ali Tem perigo sim O senhor tá defendendo a cidade do senhor Não, não tem perigo nenhum Não tem perigo nenhum Primeiro Primeiro Parte daquela barragem É feita dentro de um buraco Não é parede A outra parte é que vem uma parede E mesmo assim São 28 milhões de metros cúbicos d'água O atalho ali na frente é 110, 30 130, né? E não tem isso, rapaz Essa coisa de Não, vou estar Aquela água que tem ali Ela soltando parte dela Não dá pra encher os baixinhos Que tem ali dos vidal Não existe isso, rapaz Agora ficam amedrontando Tem pessoas doentes aí Que vão ficar com sequelas Pro resto da vida Pessoas velhas Com pressão arterial lá em cima Por conta dessa Dessa tenebrosidade Que estão colocando Na cabeça da população, rapaz Isso não existe Eu não sou parte nenhum Eu sou filho daqui Como é o nome do senhor? E que dado técnico Você se baseia pra Pra fazer uma cidade? Sim, e daí? Eu trabalhei em cima da parede Se você é engenheiro Não Você quer ouvir o que o engenheiro Da obra disse? Não, mas eu ouvi as gambiarras Não, não E vale aqui, ó Eu tenho aqui o que o engenheiro Da obra disse Cita aqui pra você O engenheiro tava em casa dormindo E nós trabalhando de noite Eu ouvi as gambiarras Tava trabalhando lá E o engenheiro dormindo em casa Ali é concreto, rapaz É concreto Então, pessoal Aqui é a cidade de Jatim Conversando aqui com os populares Alguns populares O senhor é o poeta Zé do Jatim Zé do Jatim Das garras da patrulha Sim, tem o Jatim Falando aqui com ele Da TV Diário, ó Então, pessoal Conforme ele tá dizendo aí, né? Acalmando a população Não existe, rapaz Não existe Essa obra aqui Jatim hoje é conhecida mundialmente Por essa barragem, né? A gente sempre tem trazido vídeos aí A gente está ao vivo agora Pra todo o Brasil Pessoas de fora do Brasil aqui assistindo Os Estados Unidos Pessoas do Japão Então, o mundo todo acompanhando Então, nós estamos aqui no centro da cidade, pessoal Essa pracinha aqui, ó É no centro Olha aqui Lamarck, no grupo de engenheiros da minha turma Aqui, ó Tá aqui o que ele diz Esse aqui foi o... O engenheiro, né? O engenheiro executor de parte da obra Quando passaram pra outro Ele deixou a definição lá De ser feita a tubulação Com a chaminé de valor de escape Ele vai explicar aqui, ó Segure Apagou Deixa eu colocar aqui pro pessoal ouvir Se dá pra ouvir Vou botar no comecinho aqui Olha aí, pessoal Se dá pra... Espera aí Espera aí Vou botar no começo Aqui, ó Vai começar Exato Os amigos Engenheiros e ex Ocorreu sim um problema Mas, pra deixar claro pra vocês Não foi um problema de execução, né? Da obra, tá? É uma obra que eu conheço Que eu fiz É... Esse é um problema de projeto Barra operação, tá? O projeto básico da Serveng Tem uma chaminé de alívio Pra golpes de areia E na intubulação de conduto forçado Que não foi seguido pelo ministério Que acabou assumindo o projeto executivo, tá? Do conduto E é provável que se fechou as válvulas Espeçou de forma muito rápida E rompeu a tubulação em concreto, tá? É basicamente isso Eu tô indo pro local Verificar o pessoal Que dá uma olhada lá E como nós somos engenheiros Pra explicar direito o que é que ocorreu, tá? É... É... Um misto aí de... Uma operação de fechamento rápido da válvula Criando um golpe, tá? Versus... Um erro de projeto, tá? Uma falta de uma chaminé de alívio Que era previsto no projeto básico da Serveng Bem, eu não tenho como entrar em detalhes com vocês Depois aí no privado Quem quiser Um pouquinho mais em detalhe Que eu só vou ter logo depois de chegar lá Ok? Então pessoal, vocês ouviram aí? Viu aí? É a voz de quem aí? Esse aqui é o... É o engenheiro O engenheiro, né? O executor da obra Só que quando ele Pelas palavras dele aqui Quando ele repassou O ministério Assumiu Era pra ter cumprido essa etapa aqui Na finalização A parte de tubulação Que é a que sai De dentro do açude Pra ir pro Riacho dos Porcos Pra atender O Rio Grande do Norte E a Paraíba Teria que No final lá Da canalização Da tubulação Colocar Um... 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 Uma chaminézinha De escape De escape Que ele vai sair o ar Ela ficou com o primeiro Passou uma olhada Uma horinha pipocar mesmo Agora não tem nada a ver Com a barragem em si A estrutura da barragem A parede da barragem Nada Nada E é lamentável Que o próprio O próprio secretário Que veio aqui Inventou essa coisa De retirar as pessoas Que ele sabia Piamente Que não havia necessidade De sair não Simplesmente Por razões Outras Ele disse posteriormente Eu prefiro pecar por excesso Ele tem uma certa razão Nesse aspecto aí Porque na noite Na tarde que houve O rompimento da tubulação Escureceu E não dava pra avaliar Verdade Aí nesse aspecto aí Naquela noite Ele tinha razão Depois disso aí Depois de ser constatado Pela manhã E verificado E fechado a comporta Como foi feita Daí pra frente Não tinha mais Nenhum perigo Pra ninguém Essa aqui é a verdade Aí fica Especulando E somando E carro de som Pra cima e pra baixo Com conversa De quem permanece Em suas casas Como ele sabia Piamente que não havia Necessidade disso não Agora fica Parte da população Traumatizada Com sequelas De toda a natureza Principalmente as pessoas Mais idosas Aqueles que são Hipertensos Aqueles que tem Pressão arterial lá em cima Quer dizer Estou sendo redundante aqui Sem problemas cardíacos Fica séria a coisa E não venha público Esclarecer Esse coisa aqui Foi um amigo meu Que mandou pra mim Que era colega Do engenheiro E ele passou pra eles Engenheiros E ele passou pra mim Mas a população Não sabe disso aqui Que é o ponto esclarecedor Vídeos aqui A respeito pra ver Como é que está a população Muitas pessoas ainda Com medo Do que aconteceu E aí Manda um alô aí Pro pessoal Que está assistindo ao vivo E ver as pessoas Assim Que mantenham a calma Que tudo está sendo resolvido Graças a Deus Com fé em Deus A gente vai voltar A nossa normalidade Foi um grande susto Um momento muito difícil Pra toda a nossa população Mas a gente está fazendo A nossa obrigação Como gestão pública Como poder municipal A gente está com toda A equipe Da gestão municipal Envolvida A defesa civil Nacional Estadual Secretário nacional Da defesa civil Coronel Lucas Ainda se encontra Aqui na cidade Do comando Da assistência As pessoas A gente reza Ao vivo Ao vivo para todo o Brasil E muitos países Do mundo Também E aí Como é que você se sente Aqui morando Na cidade de Jati Mas em casa Em casa Eu nasci e me criei aqui Então Vamos lá Na cidadezinha Tem quantos habitantes aqui A moça ali disse que era Seis mil Mas já deram outra informação Gira em torno disso Mais ou menos O município é grande Aqui da cidade Ou é pequeno É pequeno É pequeno também né Então pessoal Como é teu nome Dedinha Dedinha Nosso amigo Dedinha aqui Bom dia Dedinha Deus abençoe aí Vamos continuar Maria Maria Dona Maria O nome do senhor Francisco Senhor Francisco Tem quantos anos A senhora mora aqui em Jati Agora faz pouco tempo Eu morei 28 anos 28 anos A senhora é natural daqui Ou é de fora Não Do lado de perto de Fortaleza Do lado de Jaguaribe Do lado de Jaguaribe Já faz tempo que eu moro aqui Eu criei meus filhos todos aqui Já de fora Fiquei aqui Fui para São Paulo Fiquei 12 anos Fiquei embora de novo A senhora gosta muito aqui de Jati Qual é a principal economia aqui da cidade Como eu entendo O que é a cidade sobrevive de que Eu sei Eu não sei não Eu acho que aqui Sobrevive cada um do seu trabalho né Eu mesmo Eu mesmo não tenho trabalho nenhum Sou aposentada por idade E meu irmão também era aposentado pelo estado Mas faleceu E a gente está aqui Felejando aqui Felejando não Estamos bem graças a Deus Estamos por saúde Né Certo No lugar tanto por saúde Gostando é o que vale Eu gosto daqui Eu fiquei nem desesperada com o negócio De encher de medo de nada Estou tranquila Só saí da minha casa O carro das crianças Estou sossegada aqui Eu sei que a senhora não ficou com medo não Desse negócio Eu não Fiquei com medo não Fiquei não Eu digo Essa água não veio para aqui não Vem não É porque foi muito alvoroso Eu estava até comentando com o pessoal Só saí da minha filha Minhas crianças Estavam com medo Estavam com medo Chorando Nós saímos com a pena forte Mas no dia de manhã Eu vim para casa Vou aqui Aí agora daqui a dia Não vou sair tão cedo não Ah Para que Esperar Então pessoal Nós vamos continuar Muito obrigado Viu Vamos conversar aqui com ele Bom dia Bom dia Mas o nome do senhor Bebeto Bebeto né Bebeto qual é o principal comércio aqui de Jati O pessoal daqui sobrevive a partir de que Trabalha em que Prefeitura Ou tem algum outro meio Aposentadoria Prefeitura Só isso mesmo Só tem aposentadoria e prefeitura É Algumas vendas agora Só de Agropecuária Que está iniciando agora Há pouco tempo Criação de animais né De gado De gado De gação Agora eu acho que vai melhorar um pouco aí Que talvez A gente conversou com o ministro No dia que ele estava aqui né E o ministro do Do presidente Bolsonaro Ele falou que Na cidade de Jati Ia ter implantações de Criações de peixe Parque aquático Essas coisas assim A prefeitura Fizesse projetos Junto com a população Ia ser uma forma de Melhorar a economia Daqui da cidade Inclusive Tem muitos inscritos Que tem vontade De vir conhecer a cidade de Jati Hoje nós estamos ao vivo aqui Tem Estamos com 228 pessoas ao vivo Pessoas de fora do Brasil Dos Estados Unidos Da Espanha De vários locais O pessoal falando muito Para conhecer a cidade daqui E vai ter muitas pessoas Que vão vir para aqui Aí as pessoas muitas vezes Perguntam Se aqui tem hotéis Restaurantes bons O que é que você tem Para dizer como morador de Jati A cidade tem muito A melhorar Aqui É precário É precário né Não tem Infelizmente A estrutura É abalada É pouco Quer dizer que a estrutura Aqui não tem estrutura Para receber Não Para receber Ninguém de fora Infelizmente Com o progresso Da barragem Aí possa ser Que melhore Mas no momento Não tem estrutura Para receber ninguém Assim E hotel não Mas aqui próximo Tem cidades Que podem receber Então tem Brejo Santo Pessoal Você que tem O desejo de vir Conhecer a barragem de Jati Mesmo não tendo Aqui um ponto de apoio Bom Mas tem uma cidade A 23 km Bem próximo Aqui Brejo Santo Tem a cidade de Belmonte Aqui também no Pernambuco E tem a cidade de Salgueiro Que é muito grande aqui E Penaforte também Entenderam? Então tem como Você vir para aqui E eu creio Que agora vai vir Muito desenvolvimento Para essa cidade Hoje Hoje Jati Está sendo conhecida Mundialmente Mesmo antes Do incidente aí Que quase Teve o rompimento Mas antes do rompimento A cidade de Jati Já está muito conhecida Fora do Brasil Em todos os estados O pessoal Todos os dias Acompanhando os vídeos Nosso no canal Todos os dias Eu coloco o vídeo Dá 20, 30 mil Visualizações nos vídeos Então são pessoas Do Brasil inteiro Que acompanham Então meu Muito obrigado a você Uma ótima terça-feira E um bom trabalho Para você E muito obrigado Viu Pela Pela prosa Aqui que nós tivemos E eu perguntei A uma moça ali O porquê do nome Jati Você sabe também Informar o porquê Por causa de uma abelha Então foi quando O pessoal chegou aqui Tinha muitas abelhas Como era o nome da abelha? Jati Jati Jandai 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 Então colocaram o nome de Jati Justamente por isso pessoal Então Meu muito obrigado Meu amigo Depois se inscreva aí No canal aí Que você vai assistir É canal do Tiago Sampaio Esse nome aqui Tiago Sampaio AD E vai estar ao vivo O senhor aí O senhor vai ver Eu falei com a prefeita Hoje Aqui da cidade Andamos muito aqui Na feira aqui Conhecendo a cidade Então o nome da abelha Já está aí pessoal Já Como foi no dia aí Do Tiveram muito medo aí Da barragem Mas graças a Deus Está tudo Está tudo resolvido Uma barragem que vai trazer Muitos visitantes Aqui a cidade de Jati Conhecida mundialmente hoje A cidade de Jati Por conta da barragem Isso infelizmente Foi por conta da Quase tragédia que aconteceu Mas graças a Deus Tudo foi resolvido E acabou É Graças a Deus Como é teu nome? Railine Railine? Sim Muito obrigado Railine Então o nome do senhor? Joaquim Joaquim O pessoal pedindo Para eu falar com o senhor Aqui Então o Joaquim Vendo salgado aqui Pessoal suco Então trabalhando Para levar o pão Para dentro de casa É bom demais Agora você Ganhar Credibilidade Pessoal de Jati Aqui Bom dia Como é o nome do senhor? É Joaquim Antônio Joaquim Antônio Tem quantos anos Que o senhor mora aqui em Jati? Quantos anos? Sim Eu nasci e me criei aqui Nessa igreja E foi? O senhor gosta muito Aqui da cidade? Nossa Maria Eu adoro Bom dia Então gosta muito Da cidade aqui, né? Nossa Maria Eu gosto demais Aqui onde eu nasci Eu me criei Nesse sertão Qual é o nome do senhor? Livone Como? Livone Livone, né? Senhor Tem quantos anos Que mora aqui? Nasceu e se criou em Jati? Nasci e me criei aqui E aí Como é que o senhor Vê? Qual o principal comércio Aqui da cidade de Jati? Rapaz Hoje está sendo Mais verdurão É o que mais tem É mais verdurão Pessoal vivo Mais vendendo verdura É Porque entrevista Meu menino ali O dono da loja Da loja aí Bom, pois eu vou Pra mim foi um prazer Valeu Muito obrigado aí